Silêncio, filhos dos deuses, e ouçam a história do início dos tempos. Ah, escuridão, não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu. Nem relva, nem vento. Até fogo e gelo se chocarem. E deste grito surgiu o gigante Ímir, a primeira grito. Ímir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Obrigado! A CIDADE NO BRASIL Aí está você Ei, uma canção pra você Uma pra te animar Ah, aí está você, Dranger Vá Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo Venha Você achou o bracelete? Sim Agora, para o nosso plano Quando nos vir conversando Fique bem quietinho E daí Sorrindo a ele com o nosso presente Aí você segura Desse jeito E olha bem nos olhos dele e diz Hey, Styrbjorn Que os nossos crianças têm laços eternos De amizade e amor Pode fazer isso por mim? Sim Ótimo Esta noite Você Vai ser o laço que reúne o nosso povo Tenho orgulho de você, Eivor Levante, Olaf Lucidez, amigo Minha espada de sangue Pronto pra lutar Tão bom receber esse pessoal carondoso na nossa casa Ah, você está sem copo? Vem, eu vou te arranjar Não dá Tenho um tributo pro seu pai Uou, que lindo Isso deve valer dois dracars robustos Me dá aqui Eu vou dar pra ele O pai pediu pra mim Sigurd Como quiser Mas você não vai ganhar hidromelo A Cader da Valka Age pelo meu martelo Quando for falar com o rei Coloque na luz Mostre todos os detalhes pra ele Viu ali? Gravei o nome dele nas runas Na dobra externa Mostra pra ele Você é muito igual ao seu pai Devorsigo Skol pra você Skol Viu só? Concordou? Soal O que é que queria? Não! E então, trouxe o bracelete? Ort, ele foi usado pelo seu alféu. Em uma barraca, nem do norte. Mãe! Sim. Dá pra mostrar pro Sigurd o moletro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã... ao amanhecer. Vai. Vai entregar com presente. Ava, espere. Skull para o Sigurd, o verdadeiro rei de Higsafilk. Hoje, todos renascemos. Skull! Ava! 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 Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Ava! Ava! O que? Ava! Seu abrigo em galão Por seus atos mortes dança-cançã As valquírias despertas e pávidos sem vida Se viávidos em Valhalla adentrã As poderosas é o grande salão Por aqueles que lutam, por aquele que ele é alemão! Estão atacando! Cante aqui ódio! Preparem-se, homens! Cara, gosta! Vá! Você não, Eivor. Ainda não. Foi previsto. As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos grãos da Lua do Brasil. Pegue-me! 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 Vá! Agora! Pari! Por favor! Longe! Vá! Vá! Apareça! Mamãe! Vígado! Vígado! Vamos terminar esse massacre! Vígado! Pegue o cavalo! Tudo bem. Espere aqui. Vígado! Agora é minha vez oferecer um acordo com ti. Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo. Eu culparei o resto. Lut, meu amor, não dê ouvidos! Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não! Não, Vá! Não, Vá! Não, Vá! Pegue seu machado! Não! Não, Vá! 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, me sinto melhor, mas forte. Batida de metais. Há uma briga por aqui. Reg, seu cão velho. Estar vivo. Sim. Escapei na disputa de espadas. E quanto a você? Kjotvi tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrá-los. Você prepara o Dracar. Fominha de glória. Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui. Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. Você procura a tripulação na casa comunitária. Você procura a tripulação. Aqui vem depois. Vamos lá. Ah, Valdness. Onde aquele desleal prendeu minha tripulação. Guerreiros de Chiodi rastejam por Valdness feito piolho. Se eu usar o portão principal, posso chamar atenção. O que você vê, velha amiga? O que você vê, velha amiga? Valdness. 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 A casa comunitária. A tripulação deve estar lá. Deve haver uma entrada pelo telhado. A casa comunitária. Meu machado não vai acertar seu pescoço se ficar-se contorcendo. Desagradável pra nós dois. Se eu for morrer, quero que seja um escarcel, Bacraut. Desagradável. 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 Covarde! Me solte! Coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de lobo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de se matar, Ian. Só vi meus golpes! Eu mesmo vou te mandar para a réu. A joelha se marca de lobo e poupo sua vida. Cale sua boca e lute! Bote, monte de merda! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Frag, peguem os remos. O caminho das baleias nos leva pra casa. Deuses, já era a hora. Pare de reclamar. Liberá-la. De silêncio, Eivor. Algo a dizer pela confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam estão mortos. O que há mais pra dizer? Ah, algo como... Fui imbecil, egoísta, imprudente, cega, cabeça dura, estou feitendo a sangue e merda? Gosto mais da minha versão. Eivor, veja! Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do kjotker, roendo qualquer pedaço de terra feito cãs mastigando um osso. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente. Agora a kjotker vai vir pra cima da gente. Mais forte do que antes. Isso não é nenhuma surpresa. Essa guerra já dura três gerações. Não espero que ele desista. Seu ódio por esse homem arde intenso, marca de lobo. Dá pra aquecer minhas bolas nele. Não prefere uma calça de couro de toca? Só tome cuidado, Eivor. Tanto ódio pode deixar você imprudente. O que ele fez com seu pai, fez com todos nós. Você não está só nessa luta. Mais velas! Sigla! O rei Sigbjord vai te repreender por desobedecer as ordens dele. Claro que vai. Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd, o que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado, limpando o sangue do machado e sorrindo pra brisa. E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse importúnio? Apenas a verdade, que atacamos a fortaleza de Quiótica, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte em que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um escaldo e ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção. Baixa a vela! Não dá pra herder a vela aqui. Encostem aqui! Ora, ora! Achamos que tínhamos te perdido, Eivor. Para sempre, dessa vez. Recepção calorosa como sempre, Handvee. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada a se vangloriar, exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem até, mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei. Ele não está contente com você. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd, voltou das suas imporções? Meu marido deve chegar hoje. A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da coragem dele. Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor. Já devia saber disso a essa altura. A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado. Mas matamos muitos guerreiros do Kjotv. Encontrei isso. O machado do meu pai entre os mortos. Ah! Depois de tantos anos... Devia levar para o Gunnar. Ele pode dar um trato nele. Boa ideia. Depois que eu vi o nosso rei. Não aconselho isso. Ainda não. Ele está em reunião com o mensageiro do norte. Posso esperar. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos provocou algo em mim. Um sentimento que não tenho desde... Desde o dia que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas. De tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus... Meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor. Com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar. Eu aviso. Eivor! Que cara de cansaço. Boas-vindas. 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 Tchau, tchau. Tchau.